Oi! Estamos começando uma nova fase do nosso vlog. Vai, vamos falar, vamos fazer um... Vamos. Oi, galera! Oi, galera! Nem mesmo a gente sabia por onde começar. Afinal de contas, começar é muito difícil. Se há quatro anos atrás você dissesse pra gente que nós estaríamos viajando o mundo e vivendo através da internet, fazendo o que a gente ama fazer e que teriam mais de 100 mil pessoas... Olha, seria difícil de acreditar. Através da sabedoria, com consistência, paciência e muito trabalho duro, nós temos alcançado voos cada vez melhores. E também temos compartilhado nossas experiências com vocês pra que vocês também possam construir uma vida incrível. O mais difícil é acreditar em você quando não tem ninguém lá pra acreditar. Acredite mais no que você acredita. E antes de querer que qualquer pessoa no mundo acredite nas suas ideias, você precisa acreditar primeiro e precisa estar disposto e convido pra fazer o que você tem que fazer. E antes de querer que você tenha sido capaz. E antes de querer que você tenha sido capaz, A CIDADE NO BRASIL